É pra lá de meia-noite, bem pra cá de Bagdá De agora em diante, o negócio é balançar E mexer a estrutura até ela se quebrar Requebrando a cintura, feito uma negra baiana Pra lá de meia-noite, bem pra cá de Bagdá De agora em diante, o negócio é balançar E mexer a estrutura até ela se quebrar Requebrando a cintura, feito uma negra baiana Aflitos, esmoleiros, nossa fome é de matar Até mesmo em fevereiro No estômago a batucada, no estômago a batucada Vê que gente batuta, com sede de luta Ah meu Deus, quanta labuda Na vida filha da pátria, vida filha da pátria Imenso quebra a cabeça, minha cabeça tá quebrada Na TV tudo é beleza, na mesa e na mesa nada Pra lá de meia-noite, bem pra cá de Bagdá De agora em diante, o negócio é balançar E mexer a estrutura até ela se quebrar Requebrando a cintura, feito uma negra baiana Aflitos, esmoleiros, nossa fome é de matar Até mesmo em fevereiro No estômago a batucada, no estômago a batucada Vê que gente batuta, com sede de luta Ah meu Deus, quanta labuda Na vida filha da pátria, vida filha da pátria Imenso quebra a cabeça, minha cabeça tá quebrada Ah meu Deus, tudo é beleza, e na mesa e na mesa nada É pra lá de meia-noite, bem pra cá de Bagdá De agora em diante, o negócio é balançar E mexer a estrutura até ela se quebrar Requebrando a cintura, feito uma negra baiana Feito uma negra baiana Feito uma negra Feito uma negra Feito uma negra Feito uma negra